Nossa, quer dizer que então é aqui a fantástica fábrica de chocolate? Mas, o meu plano... Por que eu tô ouvindo um porco? Mas o meu plano era invadir aqui, e agora essa é a única entrada que tem e eu não tenho a chave. Será que se eu clicar aqui na campainha, se eu tocar a campainha alguém vem me atender? Ah, eu não sei. Ah, mas... Ah, mas vai chamar muita atenção. Será que faz muito barulho? Deixa eu tentar, pera... Ai, meu Deus. Ai, será que alguém... O porco... O porco atravessou... Oi? Oi? Tudo bom? Quem é você? Não, eu não tô acreditando. Eu sou Lupa Lupa. Meu Deus, eu sempre te vi nos filmes. Você, você... É você mesmo. Que legal, um Lupa Lupa. Dá pra eu brincar com ele, dá pra eu fazer cosquinha, dá pra eu dar tapa na cara. Oi, Lupa Lupa. Não faça isso comigo. Ah, tá... Aí, desculpa. Eu pensei que você era mais pequenininho. No filme você parece menor. Ah, obrigado pela flor. Eu vou plantar ela de novo. Mas, pera... E o que você tá fazendo aqui que eu ainda não te entendi? Que você bateu na nossa porta, na nossa fábrica? Ah, é porque falaram que eu podia invadir aqui. Não, não falaram que eu podia invadir, mas é porque eu quis invadir. E falaram que aqui tem muito chocolate. E muito chocolate, muita coisa gostosa doce pra comer. Tem muito Oreo. Tem muito Kinder Ovo. Tem muito... Tudo chocolate que eu quiser tem aqui. E qualquer coisa comestível daqui, não é verdade? Realmente, aqui tem muitas coisas gostosas. E se você tiver afim, eu posso te mostrar um pouco mais, então, da nossa fábrica. Sério que você vai me mostrar? Sim. Mas não tem problema? Não. Eba, que legal. Então vamos conhecer, porque eu tô muito ansioso pra conhecer essa fábrica. Pera, pera. É uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Tudo aqui dá pra comer? Não, exatamente tudo. Mas a grande maioria, sim. Pera, eu vi um porco aqui. Dá pra comer o porco? Cadê o porco? Eu quero comer o porco. Não, o porco é nosso bichinho de estimação. Ah, tá. Desculpa. E essa árvore? Dá pra comer? Essa árvore? Dá uma mordida nela e me fala qual que é o gosto que vai ter. Pera, deixa eu lamber essa árvore. Eita! É caramelo! Exatamente. Que gostoso! Gostei! Quer dizer que então é muito caramelo aqui. Eu gostei demais disso daqui. Tá, pera. Então deixa eu dar uma procurada. Porque aqui não era o rio de chocolate? É, mas estamos em manutenção porque ocorreu alguns probleminhas na fábrica e a gente teve que fazer a vazagem dele. Ah, mas e pra onde foi todo o chocolate? Tudo lá pra baixo. Ah, e nós vamos lá embaixo? Eu te levo, sim, na fábrica. Ah, tá bom então. Que legal. E pera, será que tem... Moça, eu tô ouvindo os barulhos aqui. Moça, perigoso. Você não tá ouvindo esses barulhos, moço? Eu acho que tem bicho aqui na fábrica. Você não tá ouvindo? Ah, meu Deus. Tem um bicho aqui. Tira esses bichos. Você não consegue tirar o bicho daqui da fábrica? É que às vezes eles também veio visitar, né? Eles são inofensivos. Não, mas tem que tirar, por favor, porque eu tenho medo. Senão eu vou embora. Eu vou ter que ir embora. Você sabe que é perigoso? Porque eu sempre pensei que a Fantástica Fábrica de Chocolate era segura. Oi. Você já deu um jeito? Eu espero que sim. Ah, tá bom. Tá, e por que que esses outros Lumpa-Lumpas não falam nada? Só você que veio falar comigo. É porque eles estão em horário de meditação e trabalho deles. Horário de meditação. Ah, eles ficam meditando? É. Caramba, que legal. Gostei. Mas vamos para outra parte da fábrica? Vamos, porque eu quero conhecer. Isso aí. Ah. Onde nós vamos a... Ai. Eu vou ter que pular? Pode pular. Ai, salve quem puder. Ai, minha perna. Ah, não. Mas aqui é fofinho. Não machuca, porque é chocolate. Que legal. Vou te dar um presente. Que isso? Pega isso daqui. Põe ali no trilho. E não aperte nada. Só põe no trilho. Põe no trilho. Aham. Entra nele. Entrei. Tô aqui pronto. E agora... Ai, meu Deus. Era pra eu ir? Não deu certo. Tenta de novo. Ai, socorro. Pra onde eu tô indo? Moço. Moço, onde é que eu tô indo? Eu vou te pular aqui. Ai, meu Deus. Pra onde você tá me levando? Vem comigo. Pelo amor de Deus. Eu vou levar atrás de você. Ele tá vindo. O que é isso? É chocolate esse rio? Eu não tô acreditando. Que lugar grande. Mas pera, pera, pera. Por que tem tanto chocolate aqui embaixo e lá em cima não tem? Eu acho que é por causa do negócio da vazão lá que ele falou. E cadê ele? Eu não tô vendo ele vindo. Ah, não. Eu tô pegando. Eita, ele tá vindo, ele tá vindo. Mas será que eu vou me perder aqui? Parece ser tão grande. Olha que legal. Eu tô na fábrica de chocolate, meus amigos. Cadê ele? Cadê ele? Será? Ah, ele não dá pra ver. Eu tô chegando. Eu tô logo atrás de você. Eita, ele tá aqui. Então tá bom. Eita, será que meus amigos vão acreditar quando eles souberem que eu vim na fábrica e que eu tô andando no carrinho? Eita, parece que tá chegando no final, hein? Parece que tá chegando. Eu ouvi falar que tá... Ai, ai, eita. Eita, esse cara... Você chegou aí? Só me esperar. Vem logo, moço. Eu tô esperando. Cara, nossa. Será que se eu entrar nesse rio, ele vai brigar comigo? Ah, eu acho que eu vou dar uma banhada aqui no chocolate, hein? Não, 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 não. Ai, socorro. Eu caí sem querer. Sem querer, eu caí. Meu chefe, depois ele briga com a gente se ele ver isso. Ah, o Willy Wonka? Ele tá falando do Willy? É. Ah, ele não pode entrar? Ah, é mod boa. Entra ali. Entra lá. Não pode. Vem comigo. Ah, tá bom. Tá bom. Eu nem queria entrar mesmo, mas no final eu vou entrar. Ele não pode saber. Calma, 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 calma. O quê? Volta. O quê? Agora, com você e pra você, a nossa mega, hiper e gigante. Gigantesca fábrica de produção de chocolate. Que legal. Moço, isso não parece uma fábrica. Como não? Ah, aqui é os potes do chocolate? Nossa. Exato. Isso aqui também é... Você tem aí, menino. Não pode me dar a produção. Desculpa. Isso aqui também é comestível? Essas máquinas? É comestível? As máquinas não, mas o chocolate que sai delas, sim. Ah, tá bom. Só que como estamos em testes ainda por causa da vazão, elas estão paradas no momento. Então, tipo, até não tem como eu ligar. Tipo, posso até mexer que elas não vão fazer nada. Ah, tá bom, né? Nem queria mesmo. Depois eu vou nadar no rio. Vai o quê? Eu vou, eu vou, eu vou sorrir. Eu falei que eu vou sorrir. Quer ter uma visão ampla da fábrica? Me segue. É o quê? A gente vai subir? É. Uau! Que legal! Aqui em cima é muito show, hein? Que isso? Aqui, ó. O quê? O nosso, já, sabe aquele, aquele pote, tipo, uma esfera gigante, assim, que enche de chocolate? Aham. Aqui fica armazenado todo o chocolate que é distribuído para toda a fábrica. Que massa! Então quer dizer que se eu quebrar, vai cair chocolate? Ih! Não, não, não! Foi sem querer. Desculpa, não foi intenção. Vai pra lá. Ah, tá bom. Eu prometo que eu vou me comportar. Vamos descer, vamos descer. Ah, desculpa. Pera, ai, é por aqui mesmo? Ai, eu tô acreditando que eu tô descendo. Ai, pronto. E agora, pra onde a gente vai? Agora eu vou levar pra um lugar. Lembra que eu tinha te falado, se você fosse uma criança boa, seria uma surpresa? Falou. Então agora me segue, que aqui vai tá sua surpresa. Nossa, o que será que ele vai me dar? Você vai me dar uns mistérios. Ixi, rapaz, eu sou muito bom em mistérios. Eu acho que todo mundo que tá assistindo o vídeo também. É mesmo? Então eu quero só ver essa habilidade de mistério. Quer ver? Eu vou fazer um desafio agora. Agora, eu quero ver quem vai ser bom pra deixar um like nesse vídeo e comentar aí sobre o Lupa Lumpa. Eu quero ver. Mas tá, e agora? É onde, é onde? Bem. Ah, ah. Que isso? E agora o desafio é o seguinte. Hum. Eu vou te dar um item e com esse item você vai ter que me dizer do que que ele é feito. Ah, tá bom, tá bom. Esse aí vai ser fácil. Primeiramente, esse. Ah, eu posso comer ou só posso olhar? É melhor não comer. Ah, eu acho que isso é chocolate. Hum. E qual que é a matéria-prima do chocolate? Cacau. Exato. Ah. E esse daqui? Pega, pega. Esse aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Pega aí. Ah, isso aqui é... Isso aqui é chocolate também. Um sorvete de chocolate? Ah, é um sorvete. Que legal. Ah, ah. Que mais, que mais, que mais? E por último, eu vou te dar uma trufa e uma espada. Ah. Agora você vai me perguntar, mas por que isso? É, eu não sei pra que eu vou querer uma espada. Exatamente. Coloque a espada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui dentro? Oi. Pronto. Isso. Agora coloque a sua trufa aqui. Ah, coloquei. Agora vem aqui e coloque a barrinha. Ah, pronto. Oi, foi. E por último, e para dar liga, sustância e fortificar o seu novo item que eu vou te dar, coloque o seu sorvete. Ah, tá. Coloquei. Agora calma aí que eu vou fazer uma senha super secreta aqui. Vira pra lá, de costas. Ah, tá bom. Ih, que vôo, eu vôo. Eu não tava olhando não, eu juro, eu só dei uma espiadinha. E agora, calma aí, deixa eu ver. Pode olhar, pode olhar. Apertar a alavanca ali. Apertar a alavanca? Essa aqui? Oi. Oi. Ei. Ei, ei, ei. Não tá dando certo. Que isso? Você. Que? Isso é o que eu tô vendo? Exatamente. Isso é uma espada de choco. Pera. Será que ela machuca? Ou... Ei. Eu tenho uma notícia triste pra te falar. O quê? Ela não funciona na gente. Ah, não funciona em você? Ah, eu acho que eu já sei. Porque você trabalha aqui, né? Exatamente. Ah, então quer dizer que eu posso bater em você? Que não vai fazer nem cosquinha? Nem cosquinha. Não tô sentindo nadinha. Ah. Então coloca um bichão aqui que eu quero ver. Que eu vou bater em tudo. Um bichão, bichão, bichão. É um bichão. Quero ver. Qualquer bichão que você bota aí, eu vou bater nele até ele ficar fraco. Eu vou pedir para os meus amigos, deuses do chocolate, invocarem uma, 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 uma vaquinha. Ai. Ah, eu pensei que você ia botar um bicho que... Ah, mas eu não quero matar a vaquinha. Exatamente. Porque você tem um bom coração. Agora eu vou te colocar isso daqui. O quê? O quê que você vai botar? A vaquinha? Ou... Você vai botar um bicho ruim? Meu Deus. Calma. Eita. Ai. Sai. Socorro. Ele é muito forte. Socorro. Eu vou embora. Eu vou levar a missão de espada para mim.